Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você é quem destruiu a minha vida. E aí começa a rir, disfarce e me espera ali, disfarce e me espera ali. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. Se tu tá querendo pau, só não tá sabendo pedir. E aí Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Aí Paz Cachorra Pisão Piranha DJ Menor do MU DJ Menor do MU DJ Menice Rasgando sua calcinha com a boca Aí DJ Arthur Aí DJ Arthur Pegou filha da puta